e ele tomou quem ele quisesse, ele pegou homens que não sabiam ler, não tinham cultura, só conheciam uma coisa, Jesus, e eram reconhecidos para isso, eles não eram reconhecidos para os quarto anos que fizeram o seminário, eles não eram reconhecidos pela cultura que eles sabiam, nem pelo trabalho que eles tinham, eles eram reconhecidos como homens que estavam com Jesus, isso que se acha, eu acho que é atos 4, 3 e 8, minha memória está ruim, está ficando pior que antes, Atos 20, versículo 28 Olhai por vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos construiu, bispo, sabe que a palavra bispo? É aqueles que, aquele que supervisiona, bispo, ancião, presbítero, no original é a mesma coisa, e se você cuida de vidas, você já é, está já, está supervisionando, você está olhando, e cuidando de alguém, você é um bispo, é um pastor, não de carreira, não é esse negócio de, oh, é que é um bispo, né, as igrejas, a igreja romana, católica romana, está com isso, era um dos primeiros, uma das primeiras igrejas que está com isso, e aqui, chamando aqui, bispo, que subestimou, aliciona, pastores, ele aqui é o que veio, é o chefe dos pastores, nada disso, o Espírito Santo vos construiu, bispo, para, apacentar-lhes a igreja de Deus, a qual ele cumprou, ele cumprou, com seu próprio sangue, sabe o que significa isso, queridos? nós estamos cuidando, algo que é dele, que ele paga, se juntar todo o sangue, de todos nós, aqui nessa sala, não chega nem perto de pagar, nem um pouquinho, dessa dívida, isso para mim é muito sério, e tem pastores, e líderes, que vivem, andam, e abusem, usem, a igreja, a primeira vez, que eu ouvi, usar a palavra, estupro, eu fiquei chocado, eu fiquei, choquei, que isso, Júzia, numa reunião religiosa, usar a palavra, referente à igreja, uma noiva, sendo estuprada, mas, aquela primeira mulher, de Deus, ele chamava, prostituta, então, acho que, essas mesmas palavras, são fortes, na própria Bíblia, mas, a noiva de Jesus, ela é preciosa, sem mácula, sem ruga, sem marca, sem nada, sem pecado, ele vai voltar, para uma noiva perfeita, ela, ela ainda está linda, ela ainda está viva, ela ainda está vestida, vestida de noiva, e ele vai voltar para ela, e elas são os nós, todos nós, ele pagou o preço, derramou o seu sangue, e aqui, é uma ordem, é um, na verdade, é um, eu não sei como é que chama, é uma ordem mesmo, está falando para nós, que estamos em posições, e funções, de cuidar da igreja do Senhor, para Ele, nós somos, apenas, como domos, cuidando, algo que Ele deixou, para a gente, supervisionar, eu olhei e falei assim, eu vou estar com o meu Pai, se eu não vou com Ele, eu não posso mandar o Espírito Santo, mas eu vou com Ele, então o Espírito Santo, o Consolador, Ele vai vir, para cuidar de vocês, Ele deixou gente, para cuidar um dos outros, para Ele, Ele deixou, para a igreja do Senhor, a função, de cuidar da igreja, Ele colocou, alguns como apóstolos, alguns como profetas, pastores, evangelistas e mestres, esses cinco ministérios, eu falei isso, meu bem, alguns de vocês, que me conhecem, já ouviu essas palavras, mil vezes, tomas, por favor, de novo cara, para de ficar contando, e falando essas mesmas coisas, mas sabe de uma coisa, a igreja não aprendeu ainda, eu acho que eu vou falar, até eu morrer, essa mesma mensagem, os cinco ministérios, foram deixados, para a igreja, para edificar a igreja, para fazer os trabalhos, com o ministério do Senhor, com o ministério do Senhor, na seguinte maneira, Ele não chamou, um evangelista, para fazer todo o evangelismo, para nós, Ele chamou o evangelista, para liberar, a graça, e dom de evangelismo, sobre toda a igreja, para que todos, possam evangelizar, Ele deixou um pastor, não para ser um só, que vai cuidar, de milhares de pessoas, isso, já foi comprovado, é impossível, se você está tentando, pastorear um, rebanho, ou uma igreja, surda, sozinho, até com equipe, de pastores, é melhor, que você tira férias, tira um tempo, e casca fora, e se salva agora, quanto que tem tempo, você vai morrer, isso não é salva, nunca foi a intenção de Deus, mas qual que foi a intenção de Deus? Para liberar, a graça, pastoral, para que toda a igreja, cuide de si, vocês não entendem? O pastor, ele libera, ele cuida-se, a característica mais forte, que ele tem, é de cuidar da igreja, de pessoas, de vidas, isso vem pela natureza, o chamado, ele não pode esconder isso, quem cuida, você vai ver, a pessoa vem cuidando, vocês sabem, que tem isso, mas, o que é mais importante, segundo, Efésios, capítulo 4, versículo 11, e adiante, explica, que ele, ele que colocou, no corpo de Cristo, esses, esses, ministérios, cinco ministérios, para que, essas, essas ministérios, como o pastoral, por exemplo, flua, na vida da igreja, tem outras palavras, se tem um pastor, aqui nesse salão, nosso meio aqui, hoje, se tem, eu acho que tem, muitos aqui, tem alguns pastores, que são pastores, mas, são evangelísticos, tem evangelistas, que são, um pouco pastorais, existem profetas, que também cuidam, tem profetas pastorais, tem profetas evangelistas, tem apóstolos, que são como mestres, existe uma certa, mas, tem uma função, mais forte, essa função, nem todos são, mas, se tivesse, quem alguém tem, que um desses cinco, é para liberar, para todo o corpo de Cristo, essa graça, de cuidar, em outras palavras, você tem, responsabilidade, de cuidar, aquele que está, assomado, se você tem, título de pastor, se você, tem título de pastor, presbítero, diácono, não sei, não importa, todos os cristãos, tem responsabilidade, de zelar, pela noiva, todos nós, não espere, que o pastor, faça isso, não vai dar certo, por isso, muitas igrejas, estão falhando, por isso, nós temos, muitos escândalos, pastores, estão sendo, erguidos, colocados, lá em cima, como pequenos, reis, e para mim, só tem um reino, e um reino, e um noivo, um noivo, um só, não tem muitos noivos, não, se você acha, que a igreja, é sua cara, sai de frente, fique em casa, arrume um serviço, secular, entre astros, não é, porque todos os serviços, na verdade, se você é cristão, é um ministério, mas arrume uma coisa, se faz, é o bem, fique calado, trabalhe com as suas mãos, oferta, abençoa as missões, as nações, faz uma coisa, é melhor, do que tentar, de pastorear, sozinho, pensando que, a igreja é sua, ou os discípulos, ou as ovelhas, são suas, esse negócio de ovelha, ah, as ovelhas, são de Jesus, o sumo pastor, vai julgar, gente, que estão, chamadas pastores, e quando ele voltar, ele vai achar, fé, nesses pastores, nessas pessoas, ele vai, voltar, e achar, que realmente, essas pessoas, estão cuidando, direitinho, com o que ele deixou aqui, a ser cuidada, olhai por vós, e por todo o rebanho, sobre o qual, o Espírito Santo, vos construiu bispos, para apacitar, a igreja de Deus, a qual, ele comprou, com seu próprio sangue, vocês vão sair daqui, nesses dias, e vocês vão, com certeza, no ano que vem, vocês vão voltar aqui, se Deus quiser, vão continuar, esse pegado, que é você, se Deus quiser, eu acho que ele quer, e, vocês vão sair daqui, voltando, para as suas respectivas, congregações, ministérios, e, casas, e, trabalhos, e, eu não sei, tem metade dos pastores, que eu preciso abraçar, e chorar, horas, e morar, encorajar, tem outra metade, eu acho que eu gostaria, de pegar uma vara, e bater, com violência, alguns, que cuidam, estão morrendo, porque estão, gastando, tudo que tem, que tinha, que tem, guardado, eu conheço, alguns de vocês, eu conheci, muito bem, o Gregório, e muitos, desses caras, não somente, pagaram lágrimas, mas também, pegou, recursos, do seu próprio bolso, para sustentar, muitas vidas, e famílias, alguns, sentados aqui, já sabem, você sabe, quem você é, e foram, muito abençoados, e, eu vou te dizer, é, às vezes, mora, porque a gente, está falando, essas coisas, porque eu estou aqui, falando, essas coisas, eu vou falar, isso aqui, vocês vão voltar, tudo que você fez, esse ano passado, você vai fazer, essa semana, é coisa, que me mais, deixa triste, que a gente, prega, ministra, e, e fala, e ora, e libera, e o povo, volta para fazer, a mesma coisa, que fez antes, quando eu falei, quando eu falo, quando, o Abraham, que vai falar ainda, quando nós estamos, falando aqui, nós precisamos, de mudar, nossa paradigma, nós temos, que mudar, nossa cosmovisão, o jeito, que a gente, enxerga, alguma coisa, precisamos, precisamos de mudar, precisamos de mudar, igual, Leonard Ravenhill, falou, se eu fosse, um papa, dos protestantes, eu mandaria, toda igreja, se fechar, pelo menos, para um mês, um mês, só, porque, alguns, precisam, de acertar, com Deus, isso, tem que corrigir, na maneira, que, o povo de Deus, veja, que a igreja, é uma só, gente, tem várias, congregações, debaixo, de muitos, líderes, e presbitérios, e grupos, que foram, colocados, por Deus, mesmo, mas, para cuidar, para ele, não, para usar, não é, a igreja, dos Jesus, a igreja, ela não é, uma empresa, um franchise, não é, uma franquia, não existe, esse negócio, aqui na terra, o sangue, de Jesus, pagou, é dele, gente, mas, vocês, vão voltar, eu, já sei, em todo, com toda tristeza, muitos, de vocês, vão voltar, dizendo, que cara, que conferência, bacana, que joia, Deus, veio, e falou, e ministrou, o Ramos, Gregório, o Ramos, a Mônica, seus discípulos, mas, muitos, infelizmente, vão voltar, a fazer a mesma coisa, que fez a gente, da mesma maneira, eu, eu canso, de ouvir, pastores, chegando para mim, toma, se eu for abrir, uma igreja, é, vou abrir, uma igreja, eu vou, a gente está alugando, um salão, depois, a gente está comprando, um, 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 desequilo, a gente vai, peraí, calma, calma, peraí, quem te falou, para fazer isso? Você pegou isso, porque você viu, milhares de igrejas, que fizeram isso, está copiando, algo que você já viu, que é comum, é, que é, é, coisa de crente, já, a igreja, que Jesus deixou aqui, ela sofria, ela foi perseguida, os cristãos, ao invés de levantar a mão, eu quero Jesus, sabe quem, pode abaixar o irmão, a sua mão, irmão, agora você faz parte da família de Deus, a gente faz um curso de batismo, depois a gente leva, né, para frente de igreja, a gente pega, uma água, a gente vai batizar, amém, porque isso aqui é obediência, mas a igreja, do primeiro século, para dizer que, eu sou de Jesus, era a sentença da morte, muitos morreram, eu quero, em primeiro lugar, a primeira pessoa, depois que cumprimentar, abraçar o Gregório no céu, eu quero conversar com o Esteve, ah, eu quero conversar com ele, cara, aquela mensagem, que você deu, para aqueles religiosos, foi muito pesado, a igreja, nasceu em sofrimento, e ela termina, no entretenimento, sério, eu sempre, eu tenho uma boa imaginação, imagina como, como se fosse, Paulo, o apóstolo, voltando aqui, imagina, que ele, oh, gente, Paulo, o apóstolo, está chegando aqui, está aqui, aí, você, primeiro, vai dar o microfone, para ele, o que é isso? Primeira coisa, algo que os músicos, muito, sofrem, com o Edson, que se chama, microfonia, que eu chamo, microfonia, logo, logo, na igreja, quando plantar uma igreja, começar um grupo, que vira igreja, aluga um salão, e compra as coisas, pega o microfone, e orgulho, entra o coração, existe uma competição, uma concorrência, entre os, dirigentes de louvor, e existe, todo tipo de, gente, e a gente pensa, por que não tem, avivamento, ainda aqui? Nós, como pastores e líderes, a chave está, nas nossas mãos, o Leonard Ravenhill, uma vez, me escreveu, e me falou, Thomas, a chave da vitória, é a obediência, eu não sei de vocês, em minha bíblia, não falo nada de salão, cara, eu não ouvi nada de som, é importante, eu gosto, eu acho que é, bacana, olha aqui, eu louvo a Deus, para este lugar aqui, uma coisa, que eu mais, amo, da igreja oriental, é que eles vivem, que é uma comunidade, eles usam, isso aqui, para tudo, aqui é uma bênção, para conferências, para reuniões de igreja, a única coisa, que eu acho, que falta nesses prédios, é, excesso de basquete, eu acho que é um, opinião minha, não sei, ou os gols, mas, é muito abençoado, eu não me entendo errado, essas coisas, não são erradas, mas se a igreja, pelo menos, o mínimo, aqui não tem muita perseguição, ainda, a palavra do irmão, ontem, ele veio comigo, Thomas, me dá cinco minutos, para falar, não, mas o que ele tinha que dizer, é muito bom, é que está, uma coisa, que está entrando, aqui, no Brasil, está chegando, no Brasil, esse negócio, de ser politicamente, correto, está invadindo, o Brasil, tomou, todos os Estados Unidos, ele falou isso, para mim, uma boa palavra, viu, não falei, que ele vai falar, mas, estou falando agora, cuidado, pastores, e que não, comece de pegar, ser enlatado, do exterior, é que tem que ser, politicamente, correto, para fazer a obra, do Senhor, não se venda, para ninguém, o sangue, de Jesus, comprou e pagou, você, não precisa, se vender, é difícil, levantar, e criar filhos, hoje, no mundo, é muito difícil, criar filhos, hoje, porque quando, pronto, não pode bater, o bumbum dele, se eu acho, que é errado, porque minha Bíblia, falou, que vai bater, é bater, eles não vão morrer, não, pode bater, sabe de uma coisa, pensei sobre isso, meus filhos, agora são grandes, se eu pudesse fazer, eu tenho, 27 netos, biológicos, e 5 netos, bisnetos, biológicos, a maioria, são brasileiros, graças a Deus, o vovô, não precisa de bater, nem trocar a fralda, e sua mãe, glória a Deus, por mães e pais, mas, eu entendo, seu sofrimento, porém, eu iria para a cadeia, porque eu não, vou me vender, a palavra, diz que, salvar seus filhos, do inferno, não bate, é difícil, falar isso, não tem polícia, aqui não, estou pronto, a igreja, não quer fazer nada, para chamar a atenção, porque não quer incomodar ninguém, porque não quer sofrer, a igreja, nasceu em sofrimento, ela vai morrer em sofrimento, quando Jesus voltar, ainda, ela vai sofrer, até, estar junto com Ele, em glória, este lado da glória, está ruim, e o sofrimento, vai se passar, quando nós estamos, finalmente com Ele, mas agora, Ele vai dizer, aquelas palavras, que com certeza, Gregório já ouviu, bem feito, meu servo fiel, uau, isso é o galadão, isso é o galadão, de ouvir de Jesus, bem feito, você fez bem, você cuidou da minha noiva, protegeu ela para mim, muito obrigado, pode entrar no lugar, que foi reservado para você, eu não sei de vocês, se você tem pastor, em frente do seu nome, primeira coisa, sugestão, retire esse negócio, não coloca PR, em frente do seu nome, por favor, não é uma ordem, não é nada contra, na Bíblia, é uma opinião, outras pessoas, colocam títulos em mim, eu não falo, você nunca ouviu, você já ouviu, uma vez, são membros, fazem parte, nossa equipe, você já ouviu, uma vez, eu me chamo, um título, uma vez, nem escrito, outras pessoas fazem, pode me chamar, o que quiser, se não pode me chamar, atrasado para almoço, eu não sei, nem quantas horas, não sei, é certas, quantas horas, não sei, não sei ler, essa tecnologia, ah tá, estou vendo agora, também, tem um pouquinho, de tempo ainda, vou ler, mais alguns versículos, só para vocês, como eu sempre falo, vocês não pensam, vão pensar que eu sou herede, mas, tudo que eu estou falando para vocês, eu posso apoiar na palavra, tudo que eu estou falando para vocês, você acha na palavra de Deus, tudo que eu estou falando para vocês, eu já, não é que estou falando assim, do ponto da minha língua, é algo que eu chorei, já pensei, já, orei a Deus, já pedi, orientação, orientação a Ele, porque, porque o negócio da noiva dele, é muito sério, para mim, o Paulo, é um exemplo, de um missionário, de um apóstolo, de um missionário, segundo Coríntios 11, ele fala, Oxalá me suportar-se um pouco, na minha insensatez, sim, suportar-me ainda, eu estou zeloso, de vós, com zelo de Deus, tenho vos preparado, para vos apresentar, como uma, uma virgem, uma virgem, pura, a um marido, a saber, a Cristo, mas temo que, temo que, temo que, temo que, tem alguém que temo, de que isso não vai acontecer, eu temo, eu temo, de dizer, que eu sou um pastor, que cuido de vidas, que não, que não tem, este Espírito de Cristo, eu temo, de mim mesmo, de não ter isso, assim, como a serpente, enganou a Eva, com a sua astúcia, assim, também, sejam, de alguma sorte, comprometidos, os vossos entendimentos, e se é, partem, da simplicidade, que há, em Cristo, pois, se alguém, for pregar, vos, outros Jesus, que não, vos, que não, que nos, não, temos pregado, ou se recebeis, outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não, abraçastes, de boa mente, os suportais, parece, parece que está falando, de gente, de hoje, simplicidade, é, ela é, prima, de humildade, as duas, são parentes, se você, quer realmente, ser, humilde, como é Jesus, ser humilde, seja, simples, volto, para a simplicidade, gente, em seus ministérios, em seus mares, eu vou te falar uma coisa, é, eu vim de um país, cheio de esportes, né, tem futebol americano, tem, todo tipo de esporte, que você pode imaginar, tem beisebol, tem, tem até soccer, que é futebol brasileiro, tem, é, é natação, tem tudo, é esporte, é um país, que tem, toda estação, tem o esporte, basquete, é, tem, tem estação, com essas coisas, todas, não rolam, mesmo, morando, e, para jogar futebol americano, que eu fiz, quando eu estava, na escola, tinha que comprar, um equipamento, de proteger os ombros, e, proteger os joelhos, e, e tinha, uma coisa, que parece que, um pouco de, Batman, Superman, bem apertadinho, sabe, coisas, e, e, todo tipo de equipamento, que custou, uma fortuna, é uma luta, das escolas, para pegar, essas coisas, né, sabe, que, eu não sabia, muito sobre, futebol, até eu cheguei, aqui no Brasil, hoje, eu não jogo, futebol aqui, porque eu não quero, ser um vergonhado, a minha vergonha, tem que vender, outra coisa, que vale a pena, para ser um vergonhado, no futebol, não, e, aí, a primeira coisa, quando eu cheguei, no Brasil, aqui, 86, para uma visita, eu fiquei hospedado, na casa do Marcelo, falar, lá, não, para duas semanas, e eu viajei, ele me deu, um térprete, a gente, visitou, vários lugares, e, eu conheci, de um, o quintal do Brasil, eles me levaram, para dentro, de uma cidade, anterior, e, eu vi, muitas coisas, e, quando começamos, minha família, ficamos, lá, na fazenda da Laguinha, na época, lá em Ravena, eu e Gert, nossos quartos filhos, Jennifer tinha 17, April tinha 16, a esposa do Júcio, o Joseph tinha 3, e James, meu caçula, tinha 11 anos, começamos, de receber, recolher, meninos de rua, enchemos nossa casa, com mendigo, obreiros, Júcio, eram nossos primeiros, obreiros, com 19 anos, e, eu lembro, que nós, fomos lá, andando pelas, debaixo dos viadutos, em Belo Horizonte, e visitamos, várias, famílias carentes, nas favelas, coisa que marcou, o meio ambiente, coisa simples, simples, vocês nunca vão pensar, imaginar isso aqui, mas, crianças, em quase toda a esquina, colocando aqueles, chinelinhos, na rua, uma bola, de futebol, rasgada, não tinha mais, aquela, baixinha de ar, acabou, aqui não acabou, murchos, dava, o couro, se tivesse couro, acho que era borracha, não sei, dava quase gás, a cor da bola, não existia, mas, buchos mesmo, estão jogando futebol, você sabe que, a vida, ministerial, é mais, como futebol brasileiro, que futebol americano, porque, só precisamos de Jesus, joelhos, coração ardente, tempo, vigorar, simples, eu não preciso de compra, caixa de som, eu não preciso de um prédio, eu não preciso de estatuto, eu não preciso de placa, eu não preciso de nome, eu não preciso de, eu não preciso de, eu não preciso de, títulos, como aqueles, meninos, lá nas favelas, às vezes, às vezes, é muitas, é uma bola de, de meias, estragados, cara, com muita felicidade, os meninos rindo, jogando futebol, e todos os carros param, até, a gente tem que parar, não pode ir, tem que esperar, até os meninos saem de frente, para a gente passar de carro, aqui no Brasil, tem isso, não, a simplicidade, daquela bola de favela, é a vida cristã, pastores e livres, volta para a simplicidade, joga fora, essa religiosidade, e se, se vier a prosperidade, está bem vindo, aleluia, aleluia, mas se não vier, também está bem vindo, e assim que nós vamos, continuar, disciplando as nações, assim que os brasileiros, vão alcançar as nações, não precisa do dólar, não precisa de, das ações, você não precisa, de uma grande empresa, você não precisa, você sabe de uma coisa, nem precisa de passaporte, apesar que eu concedo, todo brasileiro que está, tirando o passaporte, esteja pronto, não precisa de passagem, o que precisa agora, é de viajar, no espírito de oração, eu comecei assim, eu conheci, o cheiro do Brasil, os meus joelhos, no porão, há muitos anos, lá nos Estados Unidos, com seis homens, seis horas de manhã, toda semana, no porão grande, eu senti, o cheiro dos churrascos, os sons, de meninos, jogando futebol, nas ruas, eu conheci, a fumaça dos ônibus, eu conheci, a comida mineira, isso é uma palestra, eu amo a comida mineira, eu conheci, tudo isso, nos meus joelhos, e quando, agora chegou, para, para largar as coisas, para dar, minha empresa, dar minha casa, dar minhas coisas, juntar a minha família, para embarcar, no avião, ai, não entendi nada, né, porque, eu falava português, a vida não fala, alguém me perguntou, quantos anos, se precisava, para aprender português, valeu, 30 anos, ano que vem, vai ser 31, vocês, estão entendendo, vamos morar, vamos morar, vamos morar, aqui primeiro, aqui, vamos cuidar da noiva, de uma forma certa, como ele deixou aqui, aquela primeira igreja, que ele deixou aqui, deixou sofrendo, e todos morreram, uma morte de mártires, todos, aqueles possos, os primeiros discípulos, morreram, às vezes, até pioram, mais, mais doloroso, morte do que Jesus, mais dolorosa, amém, puxa, tem, muito mais, que eu gostaria, de falar, posso falar, uma semana, sobre essas coisas, mas, eu acho que, eu não quero, estragar, essa essência, que nós temos, vamos voltar, para a simplicidade, vamos cuidar, e zelar, pela noiva de Jesus, não vamos, falar mal, dos outros pastores, e outros ministérios, não vamos falar, é difícil, viu, é difícil, para mim, porque eu vejo, tanta coisa errada, daqui, de onde que eu estou, eu vejo, muita coisa errada, é muito difícil, mas, eu tenho que, controlar, minha língua, minha língua, foi separada, para isso, e para abençoar, para abençoar, para liberar a vida, não a morte, vamos começar, se quiser falar, do seu irmão, tem um lugar só, você quer falar, com o seu próximo, pode, de joelho, e nunca, corrigir alguém, se você não tem lágrimas, você não dá uma palavra, de correção, para o irmão, sem lágrimas, se quiser corrigir, pode, mas você tem que, está chorando, viu, você tem que sentir, tem que sofrer, o sofrimento, de Cristo, você tem que sentir, aqueles buracos, em suas mãos, em seus pés, você tem que sentir, aquela espalda, do seu custo, aí, pode falar, mas, de joelho, eu estou cansado, disso, estou cansado, sem conversar, divisão, inveja, avareza, invadiu, toda a igreja, doi, só de falar isso, porque eu estou falando, doido, eu gosto disso, eu gosto, isso é verdade, aqui, vamos, vamos fazer o seguinte, quero para a gente, parar mais ou menos, 5 e 20, porque tem programação, tem que voltar, e preparar, para hoje a noite, primeira coisa, vamos nos colocar de pé, Mari Marcos, vai continuar, com certeza, nos abençoando, essa, essa música dos céus, Mari Marcos, vamos juntar, em dois, três, não fica ninguém sozinho, pega um grupozinho, pequenininho, dois, três, abraça, uma outra, chora, chora se precisar, faça aquela oração, poderosa, brasileira, bem calorosa, viu, e abençoa, seu irmão, ele ou ela, tem sofrido, o Senhor, algum de vocês, sofreram, defamação, mentira, mentira, fofoca, algum de vocês, sofreram, de, algum de vocês, não estão bem cuidados, da igreja, vocês estão sofrendo, financeiramente, vocês, vão, vocês, uma transferência, dos seus irmãos, aí, que estão do seu lado, e vamos orar, vamos orar, vamos orar, e abençoa, Carlos, abençoa, abraça, e chore, abençoa, abraça, e chore, abençoa, abraça, e chore, aquele, que está do seu lado, sofreu, este ano, e ano que vem, nós precisamos de sofrer, de uma coisa só, por nome de Jesus, apenas, não por causa, de uma igreja, que não se sente, responsabilidade, não por pastores, que, são egoístas, é assim, que eu vou terminar, essa reunião, nós vamos terminar, a oração, aí os pastores, pastor Francisco, vai falar, na hora, que é para terminar, ele vai pegar o microfone, mas até lá queridos, vamos clamar, a Deus, vamos estar orando, pai, no nome de Jesus, libera aqui pai, aquela oração, de avivamento, aquela oração pai, de intercessão, de purão cara, da caverna, libera bênção, de sofrimento, no bom sentido, sobre a igreja, do Senhor Jesus, ela precisa, voltar, para os princípios, ela precisa, voltar para a simplicidade, de Cristo, ela precisa, voltar, para zelar, e cuidar, da noiva, de Jesus, porque é dele, que ele pagou, para o seu próprio sangue, é dele, ela não é sua, Deus, os abençoe, queridos, eu amo vocês, em nome de Jesus, amém, amém, amém. 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 Queima, queima, amor de Jesus, queima, queima sem cessar, até que os outros amores rivais sejam totalmente devorados pelo fogo do Teu amor. Queima, queima, amor de Jesus, dia e noite sem cessar, até que os outros amores rivais sejam totalmente devorados pelo fogo do Teu amor. Amém. 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 Tu és o fogo que queima. Tu és a chama que arde. Tu és o fogo que queima Tu és a chama que arde Tu és o fogo que queima Tu és a chama que arde Tu és a chama que arde Tu és o fogo que queima Tu és a chama que arde Tu és o fogo que queima Tu és a chama que arde Tu és a chama que arde Tu és a chama que arde O fogo não vai se apagar Para sempre irá queimar No altar do meu coração No altar do meu coração Tu és a chama que arde Tu és a chama que arde Tu és o fogo que queima Tu és a chama que arde Tu és o fogo que queima Tu és a chama que arde Tu és a chama que arde Tu és a chama que arde